Música Vem comigo, vou mostrar para vocês que terminamos fazendo a Rio Grande As empresas que operam aqui são a Nobel e a Leblon São praticamente os mesmos grupos Temos aqui da Leblon, Pedalinha Fazenda, um MEDA, Derno Tecouro, V12R Temos o clássico dos carros articulados, urbanos, Volkswagen de 730 Carmit, Carmit Carmit Temos aqui o Floriano, o Leblon também Temos aqui o Nobel Leucalipto, que também é Volkswagen, como falei para vocês Temos um Gran Viaje Bombo aqui, da Leblon Também, carro difícil de você encontrar no Rio de Janeiro Temos ali um Torino X, um Torino S, da Volkswagen da Nobel Chegando agora de Veneza Vaz Veneza Aqui ó, isso aqui é uma Fazenda Pinheirinho Vou ensinar para vocês, vou ir na placa, na frente Temos um 21, esse é clássico aqui do lado, 21, 17, vou confirmar vocês agora 17,510 Em classe, articulado E temos aqui a máquina correta E temos aqui, coisa que infelizmente não temos na nossa cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande Programa Saúde nos Bairros Esse carro é Vitória, tem os bairros do município de Fazenda Rio Grande Levanta Saúde Atendimento pediátrico Exame, estudo Em vários bairros de Fazenda Rio Grande Aqui Esse carro é Vitória para vocês, Mercedes Benz 16, 18 Estamos aqui Estão mais ou menos basicamente aqui Terminal A beira da raiz de Pitangu, aqui é a 1016 Aqui vai direção do Porto Alegre Pela Serra Pela Serra Ali o ponto do cheirinho Aí o Iguaçu I Da Nobel Praticamente é como se vai de Volvo A Nobel e a Leblon Só trabalha com o suai do outro lado E temos lá mais um grande velho que chegou De Fazenda Direto do Peirinho Que é ali, eu errei no comentário e falei É 02, não, é F02 Vem o Santa Maria aí Que não é Santa Maria de Jacarepau É Santa Maria aqui de Fazenda Rio Grande Terminal bem organizado, limpo Eu acho que não há motivo para falar Que a organização independe da cidade Que seja grande ou pequena A prova está aqui em Fazenda Rio Grande Porque você tem um terminal funcional Limpo, organizado Infelizmente não temos um terminal assim No Rio de Janeiro Motivos políticos Nós sabemos Mas A gente está de parabéns Fazenda Rio Grande E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto